O Nubank tem cartão de crédito premium? O Nubank tem um cartão de crédito black? Será que tem? Eu te apresento o Nubank Ultravioleta. A gente já fez vídeo aqui sobre o Nubank Ultravioleta e acabou de chegar aqui para mim. Vamos fazer o unboxing dele aqui, mostrar para você o que vem dentro dessa caixa, como é que funciona esse cartão, se ele é legal ou não, porque a gente já começou a utilizar. A gente até postou no Instagram, lá no Arroba Minha Grana, algumas das vantagens desse cartão. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. O Nubank Ultravioleta chegou e ele é bem diferentão como o Nubank gosta de ser, né, meus amigos? Então, vem aqui uma lanterna e dá para iluminar aqui no cartão. Seja o futuro que você quer ver, o Nubank é cheio de história. E a gente já postou no Instagram o unboxingzinho, a gente fazendo o unboxing do cartão que chegou aqui para a gente. Ó, o cartão vem nessa caixinha, Ultravioleta, NU vem escrito aqui. Aí vem uma informação aqui, ó, seu Nubank Ultravioleta chegou em um kit que é edição exclusiva, guarde com carinho. A ideia do Nubank é que isso aqui seja guardado pelas pessoas. Então, quando você abre, tem aqui, ó, um panfleto que daqui a pouco eu já te mostro, ó, tem um panfleto. Aí vem o cartão, você levanta o cartão, vai ter um numerozinho aqui para você usar para desbloquear o cartão. Olha lá, ó, abra o app do Nubank e use esse número que está aqui para poder desbloquear, não vou mostrar o número. E vem aqui essa lanterninha e aí diz ali, ó, veja além, ilumine o seu cartão e o impresso com essa lanterna. Então, a gente ilumina o cartão que eu já mostrei aqui para você e a gente pode ir, ó, iluminando esse impresso. Tá bem jeitoso, Cleber, ninguém está vendo nada. Olha lá, ó. E aqui dentro vem o quê? Aqui dentro vem adesivos. Será que a gente vai usar adesivos do Nubank por aí? E vem esse, ó, lá, ó, um novo conceito. Você quer, o que você quer, o que interessa, ultravioleta is the new black. Então, é o cartão, ó, lá, ó. Agora, você vê. Então, o cartão ultravioleta do Nubank é a ideia do cartão premium. É a ideia de um cartão, ó, ó, de um cartão premium do Nubank. Vamos ver quais são as vantagens desse cartão, se ele tem vantagens ou não. Vamos ver aqui. Olha aqui a tela do aplicativo, tampei ali o saldo da conta, tampei ali o cartão de crédito e tem lá, sim, ultravioleta. Quando você clica no ultravioleta, aparece o cashback que você já ganhou, quanto que ele está rendendo, 200% do CDI. Diz quanto já rendeu esse mês, mostra para você o cashback, mostra 200% do CDI e abaixo vai mostrando outros benefícios que o cartão pode oferecer para você. Se apareceu ultravioleta lá no aplicativo para você, você deve pedir ou não? Pensa bem, tem todas as vantagens e é um cartão muito legal, muito interessante. Ele não tem os números, certo? Ele não tem os números, então, é realmente um cartão bonitinho. Ele é um pouquinho mais pesado, ele é de metal, dá uma ideia de exclusividade mesmo. É bem legal, ok? Então, ele vai ter o cashback. O cashback vai render mais. Isso é muito bom. Tem outras novidades lá dentro do aplicativo do Nubank que a gente faz um outro vídeo. Mas uma questão interessante sobre ultravioleta para você ver é o seguinte. Você vai pedir o cartão no aplicativo, vai chegar muito rápido para você, você vai acompanhar a confecção do cartão, joia. Mas você vai observar o seguinte. É um cartão que tem anuidade de R$49,00 ou você vai ter que ter uma fatura de R$5.000,00. Então, se você não gasta muito no cartão de crédito, se você não joga suas despesas para o cartão de crédito e não vai dar esses R$5.000,00 por mês, ou você não tem R$150.000,00 investidos no Nubank e onense investe, pode não valer a pena. Beleza? O cashback é muito bom. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu utilizei o cartão e foi já cashback lá para o ultravioleta. E esse cashback está rendendo 200% do CDI. Por enquanto, muito legal, muito bonito, inovador do Nubank tentar atingir um outro público. Um público com mais renda, um público com mais dinheiro, um público que gasta mais e um público mais lucrativo. A gente andou falando aí no IPO do Nubank que o Nubank iria buscar rentabilizar mais em cima dos mesmos clientes. Beleza? Em cima dos mesmos clientes. E você, quer ter um ultravioleta? Quer ter um cartãozinho desse? Lembra que ou paga anuidade ou gasta R$5.000,00 por mês no cartão. Todos os cuidados que você deve ter com cartão de crédito, a gente está sempre falando por aqui. Pagar o cartão em dia, nunca deixar vencer, não pagar juros do rotativo, não parcelar fatura. Aquela coisa toda que você sabe que você encontra essas informações aqui no canal. Veja só o que o site do Nubank diz sobre ultravioleta. Opa, então dentro do site do Nubank, nubank.com.br barra ultravioleta, você encontra aqui, ó, ultravioleta para quem quer ver além. E aí ele tem aqui, ó, uma pagininha de captura. Quer ser uma das primeiras pessoas a receber ultravioleta? Vai botar o CPF aqui e vai continuar. Aí tem todo um, uma imagem muito legal aqui, mostrando uma ideia de exclusividade. Olha lá, muito bonito o cartão, design único, feito de metal, suas conquistas têm peso. Pensando nisso, o Nubank ultravioleta é feito em metal. Você vai sentir a diferença sempre que ele estiver na sua mão, tá? Então tem cashback, tem aproximação se você quiser. Olha o cashback. 1% de todas as suas compras de volta na hora, para você decidir o que fazer quando quiser. Isso aqui eu já pude comprovar, eu precisei comprar com o cartão de crédito, o cashback de fato foi na hora. Comprei R$2.000 e caiu lá 1% na hora no cashback, rendendo 200% do CDI. Transformamos pontos que expiram em cashback que cresce. Enquanto você não resgata o cashback da sua conta, ele vai continuar rendendo 200% do CDI. E essa informação aparece bonitinha lá para você. Você pode usar o cashback ou transformar ele em milhas. O dinheiro é seu, o controle dele também, certo? Envie para a sua conta, você resgata seu cashback, em segundos o valor fica na sua conta e já aparece lá a opção. Ó, troque por milhas e em breve vai aparecer a opção do Invista. E já tem coisas novas lá aparecendo. Menos números, mais segurança. Realmente é mais seguro um cartão que não aparece o número. E ele é um Mastercard Black, tá certo? O que vai ter lá? A possibilidade de salas VIP, tá? Wi-Fi em aeroporto, garantia em dobro, salas VIP, compra protegida, seguro de viagem, seguro bagagem. Então, quanto custa o Ultravioleta? A gente já falou. Se você gastar pelo menos R$5 mil por mês ou tiver R$150 mil investido no Nubank e na Nu Invest, ok? Você fica gratuito na mensalidade ou você pode ter pagando R$49 mil por mês, tá certo? Nubank Ultravioleta, cartãozinho bem legal. Ó, cartãozinho bem legal chegou aqui. A gente vai utilizando. A gente vai contando para você que a gente fala muito sobre o Nubank por aqui. A gente fala muito sobre cartão de crédito por aqui. A gente vai acompanhando o desenrolar que a gente gosta muito do Nubank. Se você assistiu esse vídeo até aqui, manda aquela curtida para a gente. Você pode se inscrever no canal. De repente, você vai gostar também de algum desses dois vídeos que estão aparecendo por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.